Se a saudade não doesse assim, Nem tão grande fosse a solidão, Se eu soubesse gostar só de mim, Te expulsava do meu coração, Se eu pudesse não ser como sou, E aprendesse como te odiar. Mas só sei sentir amor, Você sabe que ganhou, Mas não vou me entregar. Todos meus sonhos são Teus, Pois comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, Eu só sei Te lembrar, Te lembrar. Se fosse preciso escolher, Em Te amar ou poder Te esquecer. Sei que o meu coração Perderia, Duas vezes você. Se eu pudesse não ser como sou, E aprendesse como te odiar. Mas só sei sentir amor, Você sabe que ganhou, Mas não vou me entregar. Todos meus sonhos são Teus, Pois comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, Eu só sei Te lembrar, Te lembrar. Se fosse preciso escolher, Em Te amar ou poder Te esquecer. Eu sei que o meu coração Perderia, Duas vezes você. Eu sei que o meu coração Perderia, Duas vezes você. Por Ur Treasury, Duas vezes você.